Uau! É um piquenique perfeito! Palmas pra mim! Hã? Uh-oh! Fazer o quê? Tem alguém aqui? Juro que eu vi alguma coisa! Espere! Lá está ele! Veja! Oh, ele está preso! E agora? Um breve voo de balão, baby! Quase! Perfeito! Aí vem sua carona, gatinho! Ele vai entrar mesmo! Olha! Aguente firme, ok? Está quase na hora de entrar! Não tenha medo! Vai, vai! É isso aí! Sim! Te peguei! Agora você está seguro! Oh, eu já te amo demais! Finalmente! Uma sexta-feira só pra mim! Hum! Mas o quê? Meu sofá tem barba? Isso é seu? Hum! Ainda bem que eu tenho isso! Ah! Deu certo! Muito melhor! Hã? Mas como? Está em toda parte! Bom dia! Esse bafinho tem que desaparecer! Sério? Como? E aí, gatinho malvado? Minha refeição favorita do dia! Café da manhã! Ah! De novo não! Isso tem que parar! Espere! Eu sei! Sim! Você sabe o que fazer! Ok! Oh! Obrigada! É perfeito! Você gostou? Diga olá para seu novo melhor amigo! Agora o pelo está aqui! E não espalhado pela casa! E espere! Esse pelo tem utilidade! Basta juntar tudo! Veja! É um pequeno boné de beisebol! Dando um novo destino ao pelo de gato! É difícil vencer hábitos ruins, eu acho! Essas coisas são muito boas! Eu poderia comer um milhão! Ai, gatinho! Molly, veja! Oh, pobre rapaz! Você acha que ele quer um pouquinho? Aqui, gatinho! Aproveite! Você não quer isso? Acho que ele não gosta de doces! Não! Deixa eu tentar algo! Talvez ele goste mais de gelatina! Ou não! Ah, não! Por que eu não pensei nisso? Gatos, comem peixe! Sim! Aqui está! Ei! Você também não gosta disso? Agora eu realmente não sei o que fazer! Espere um pouco! Ha! Hã? Diga olá para isso! E o que é isso? Para a pasta de peixe! Ah! Prepare-se para uma surpresa! Ele precisa de pequenas porções! Temos contato! Oh, que bom garoto! Tão fofinho! Oh, ele está lombendo os lábios! Somos encantadoras de gatos! Tão fofinho! Tão fofinho! Tão fofinho! É uma língua falsa! É uma língua falsa! Você achou mesmo? Não creio! Você é perfeito, gatinho! Eu poderia te abraçar o dia todo! Você é tão macio e fofinho! Oh, olha o meu vestido! Tem pelos por tudo! Eca! Preciso de fazer uma ligação! Preciso da sua ajuda! Isso é a pior coisa! Chamou? Isso não vai funcionar! Mas eu tenho a coisa certa! Esse pequeno acessório irá recolher todos os pelos! Não vai ficar nenhum para trás! Confie em mim! Já fiz isso antes! Uau! Que incrível! Que gato bem peludo! Que nojo! Tira isso de perto de mim! Espere um pouco! O que você está fazendo? Eu fiz isso para você! Uau! Você é um gênio! Você merece isso! Obrigada! Não precisa me agradecer! Agradeça o acessório! Você é tão lindo! Sério! Olha só você! É igual a mim! Só que com mais pelos! Massagista! Sim, senhora! Estou me sentindo um pouco tensa! Uh! Dinheiro! Adoro! Vamos acabar com esse estresse! Não vejo a hora! Bem aí! Ufa! Que dureza! Me sinto bem melhor! Ah! Mais uma coisa! Você esqueceu o gato! Esqueci o quê? Não! Bem, sendo assim... Será um prazer! Será que é muito difícil? Como está se sentindo? Muito bom, né? Espere! Tem alguém me ligando! Desculpe! Estou ocupado fazendo massagem nas costas de um gato! Desculpe! Tenho que ir! Até mais! Mas! Mas! Eu quero dinheiro de volta! Achei que você poderia dizer isso! Vamos! Passe pra cá! Mas eu gosto de dinheiro! Espere! Talvez eu tenha algo pra você! Hã? O que é isso? Espere um pouco! Olha como ele faz! É bem o que eu preciso! Vamos experimentar! Parece muito bom! Talvez eu experimente mais tarde! Você está bem relaxado? Você merece o melhor! Oi! Aqui é a Emily do One, Two, Three, Go! Esse massageador para gatos não é de se jogar fora! Não perca! Encomende o seu agora! Seu gato ficará feliz e da hora! E isso é mara! Que rimas bem horríveis! Mas o massageador para gatos parece muito bom! Nós vamos comprar! Fique aí! Preciso fazer uma busca no meu esconderijo secreto de dinheiro! Ah! Aqui está! Mas vou precisar de mais! Tcharam! Eu sei que tem mais por aqui! Saindo! Eu deveria comprar um cofrinho! Mas este parece um sistema melhor! Acho que isso é tudo! Quanto eu tenho? Não é muito! Desculpe, gato! Sem massageador pra você! Tive uma ideia! Já volto! Dá uma olhada! Seu próprio aparelho de massagem! Você vai adorar! É a última tecnologia! O futuro finalmente chegou! Estou só brincando! É minha mão! É melhor do que qualquer equipamento! Ai! Que coisa boa! Olha! Tem outra aqui! Estou ótima! Agora vou escovar meu cabelo! Um último retoque! Não se preocupe! Não vai demorar muito! Pronto! Está melhor! Não preciso mais disso! Qual bolsa devo pegar? Essa é linda! Não tenho certeza agora! Não! Acho que vou passar! Sempre gostei dessa! Mas usei semana passada! Já sei! É essa mesmo! É bem chique e elegante! E tem espaço suficiente pra todas as minhas coisas! Tenho que reunir as coisas! Com certeza precisarei de dinheiro! Pode ir dentro! O que mais? O ouro nunca é demais! Uh! Que pesado! E agora o mais importante! Não posso te esquecer! Sinta-se em casa! É um cômodo com vista! Acho que estamos prontos! Amor do Amu! Estamos prontos pra ir! Sim, senhorita! Oh! Claro, madame! Não sou pago pra isso! Vamos logo de uma vez! Ai! Você é tão lindo! Acho que é melhor eu fazer minha mochila! Só posso levar o essencial! Vamos ver! Vou precisar disso! Ah! Esse lindo panda de brinquedo! Vem comigo! E por último, mas não menos importante! Meu melhor amigo! Entrem na mochila! É um pouco apertado! Vou fechar o zíper! Hum! Sinto que estou esquecendo alguma coisa! Fique aí! Não vou demorar! Quase deixei só a almofada! Hã? Não tinha um gato na mochila? É uma mochila mágica? Hã! Tem um buraco na lateral! Hã! Você acha que pode escapar? Venha já aqui! Hum! Não posso mais usar a mochila! Hã! Já sei! Eu deveria ter pensado nisso antes! Coloque sua cabeça pra fora! Tá bem incômodo! Só não faça cocô! Ei! Para com isso! Volta! Hehe! Isso faz cócegas! Não! Não ande por aí! É sério! Ok! Talvez essa tenha sido uma péssima ideia! Espera um pouco! Já sei! Posso usar aquela tigela! Bem... Metade dela! Será o suficiente! O que estou esperando? Mãos à obra! Coloco a mochila em uma superfície plana! Posiciono a tigela aqui! Depois desenho ao redor dela! Fiz círculos menores na parte inferior da mochila! Agora vou cortar! Só preciso seguir o traçado! Não deve ser muito difícil! Depois preciso de uma pistola de cola quente! Aplico cola ao redor da borda do furo! Recortei um círculo de feltro amarelo! Fiz pequenos triângulos em toda a volta dele! Farei isso com os outros círculos também! Agora preciso da tigela! Coloco ela dentro da mochila! Preciso firmar bem! Dobro os pequenos triângulos para trás! Coloco um pouco de cola e fixo na tigela! Vou fazendo isso em cada triângulo! Colando-os no lugar! Agora faço dois triângulos amarelos! Que podem ir bem aqui! É isso! Ficou ótimo! Você vai viajar com estilo! Que tal? Eu sei que você vai adorar! Vai poder ver tudo! Oh! É incrível! Ficou ótimo! Vamos lá! Sério? Quanto você pesa? Preciso começar a me exercitar! Codlay la cotitam! Pudu clip Diddy e Magma! Ah! Isso é que é vida! Passar o dia passeando com seu cachorro! Tem como melhorar? Acho que não! Espere! O que foi isso? Não é possível! Alguém vai ter uma surpresa! Vamos embora! Vamos lá, sapequinha! Você é um amorzinho! Eu sou tão feliz! Nada pode estragar isso! Hã? O que é aquilo? Ai, que nojo! Bem, não posso deixar isso aí! Tenho que limpar! Felizmente, estou sempre preparada! O saquinho fica sobre o meu coletor de cocô! Mãos à obra! Ele vai pegar o cocô! E não preciso sujar as mãos! É muito fácil! Credo! Como fede! Já pode ir para o lixo! Missão cumprida! Muito bem, meu amigo! Vamos lá! Não, não é meu unicórnio! Oh, bela adormecida! É minha chance! Preciso acordá-la! Espero que funcione! Olha como vai! Ai! O que foi isso? Doeu! Devo ter cochilado! Um refri! Bem, o que eu preciso! Ah, refrescante! Hã? O que você está olhando aí? Está tentando me dizer alguma coisa? Espere! Sua coleira arrebentou! Preciso consertar isso! Vou precisar de dinheiro! Hum, isso não vai dar! Desculpa, estou liso! Bem, espere um pouco! Tive uma ideia! Sim, isso pode funcionar! Vou precisar de vários lacres de latinhas de refri! Agora vou passar um cadarço neles! Seguindo com o cordão pelos dois orifícios, vou adicionar um segundo lacre! Depois passo o laço de volta! Assim mesmo! Farei o mesmo no outro lado! Vou apertar bem! Assim posso adicionar mais lacres! Farei isso em todo o cadarço! Acho que deu! Ei, dá uma olhada! Fiz uma coleira pra você! Espero que goste! Vamos ver como fica! Uou! Serviu perfeitamente! Ficou muito bacana! Você merece! Que tal esses brincos? Hum, não! Uh, esse colar é lindo! É tão brilhante! Ficou ótimo em mim! Oi, garota! Quer o meu colar? Ok! Você sempre teve muito bom gosto! Deixa eu ver! Hum, não tenho certeza! Vou tentar outra coisa! Não é fã de pérolas, né? Deve ter algo que você possa usar! Em vez disso, vamos brincar! Vá pegar a bola! Ah, não! O que eu fiz? Vai deixar um calombo! Você está bem? Não vai se repetir! Eu prometo! Espere um pouco! Talvez eu possa usar essas bolas fofinhas! Está pensando no mesmo que eu? Elas darão um ótimo acessório para seu cãozinho! Primeiro, vou pegar a agulha e linha! Vou passar a agulha através das bolinhas! Então, puxarei o fio! Dei um nó na ponta para que não deslizem! Agora, adicionarei mais bolas! Vou alternando as cores! Quero preencher todo o fio! Agora, vou fazer um laço que vai unir as pontas! Uau! Adorei! Aqui está! Ficou incrível! Eu sabia que ficaria! Você está uma gracinha! Mas, você sempre é! Vamos! Espere! Tem alguém me ligando! Hã? É a Emily! Esqueci que ela estava vindo para cá! Não posso deixar que ela veja essa bagunça! Tenho que arrumar! E rápido! O que estou esperando? Não pode ser tão difícil assim! Ficou melhor! Estou indo! Pronto! Assim está bom! E agora? Isso precisa ir para o lixo! Acho que deu! Ufa! Consegui! Espere! O que é isso? Olha quanto pelo! Tem demais! E temos apenas um culpado! É você! Como você pode me trair assim? Oh! Não tenho tempo para isso! Espere um pouco! Já sei o que fazer! Vou borrepar água nessa luva de borracha! Tem que ficar bem úmida! Depois recolho os pelos! Uau! Está funcionando! Por que não pensei nisso antes? É tão rápido e fácil! Assim está bom! Oh! É a Emily! Vou colocar os pelos aqui! E agir naturalmente! Oi, Emily! Eu não vi a hora! Uh! Batatas fritas! Com licencinha! Mas o que? Matthew? O que está acontecendo? Ah! Eu posso explicar! Poink! Ok! Isso foi estranho! Tá... Tá tudo bem? Sim! Mas talvez eu precise escovar os dentes! É melhor eu me arrumar para a festa! Tenho muito o que fazer! Isso é muito fofo! Ficou bom! Agora vamos ao bolo! Ah! O cheiro é tão bom! Está me deixando com fome! É melhor eu me aprontar! Adoro um chapéu de festa! Eles são tão divertidos! Ficou bom! Acho que está tudo pronto! É tão empolgante! Me dá um abraço! Vamos nos divertir muito! Tenho certeza! Ah não! Meu vestido! Está cheio de pelos! Que desastre! E a festa já vai começar! O que eu vou fazer? Vai ser uma vergonha! Vergonha! Olha ela! A festa está arruinada! O que foi? Você pode me ajudar? Quer que eu te siga? E... O que é? O que é isso? Você me comprou um presente! Oh! Não precisava! Você é demais pra mim! Ok! Vou abrir! Não! Não é possível! É bem o que eu preciso! Vejam isso, pessoal! Vou abrir e passar sobre o meu vestido! Ele recolhe todos os pelos! É um aparelho muito útil! Meu vestido está como novo! Não preciso me preocupar! Acho que está bom! Uau! Acabaram os pelos! É hora da festa! E mal posso esperar! O que eu faria sem você? Mindy! Você veio! Que saudade! Feliz aniversário! Oh! Que cachorrinha fofa! É, né? Você é a melhor! A gente vai mesmo fazer isso? Parece assustador! Você não disse que gosta de aventura? Tá bom! Vamos lá! Que emocionante! Deu uma olhada em tudo isso! Quem morava aqui? Sei lá! Está abandonada há anos! Espere um pouco! O que é isso? Não acredito! É um hamster! Ele está com um brilho azul! Ah! Ei! E tira isso daqui! Olha só! O que foi? O que é isso? Ah! Essa caixa está viva! É um monstro? Não sei! Mas tome cuidado! Vou abrir! Ah! Que cadelinha fofa! Podemos ficar com ela? Vou te chamar de Daisy! Aqui parece um pet shop! Ei, garotinho! Você está bem? Vem cá! Não vou te machucar! Precisamos te dar um nome! Hum... Você se parece com um Nibbles! Você deve estar assustado e sozinho! O que? O que está acontecendo? Uou! Onde estamos? Eu não sei! Mas agora estamos aqui! Todos nós! Você ouviu isso? Somos uma família! Isso vai ser incrível! Hã? Pra onde foi o Nibbles? Não! Ele não está aqui! Hum... Isso não é bonito o suficiente! Não há sinal dele! Ele não está debaixo da cadeira! Você viu o Nibbles? Espere um pouco! Pare! Quê? Ufa! Essa foi por pouco! Achei que tinha te perdido! Preciso te colocar em um lugar seguro! Uau! Deu uma olhada nesse aquário! Os peixes são tão bonitos! Hum... Já sei o que fazer! Não tenho ideia de como fiz isso! Mas não estou reclamando! Você pode entrar aqui, Nibbles! Isso deve ser a prova de fuga! Desculpe pelo cheiro de peixe! Hum... Mas aqui não é muito legal pra hamsters! Preciso deixá-lo mais confortável! Já sei o que fazer! Ele precisa de uma camada de tinta! Vou pintar ondas no vidro! Você está gostando, Nibbles? Fique aí, Daisy! Que tal fazer umas comprinhas? Você vai adorar esse site! Nunca se tem sapatos suficientes! Lembre-se! Não exagere no meu cartão de crédito! Não! Isso não te deixou animada? Ah! Tudo bem! Vou preparar um lugar pra você dormir! Vai ser demais! Uau! Isso seria ótimo em um churrasco! Ei, Daisy! Dê uma olhada nisso! Sinta-se em casa! E aí, gostou? Espero que sim! Sabia que você iria adorar! Não se preocupe, Nibbles! Estou quase terminando! Quero que seja perfeito! Você merece! Ok! Prontinho! Uau, Sunny! Excelente trabalho! Obrigada! Adorei o que você fez com o aquário! Está tudo bem aí dentro, Nibbles? Você parece entediado! Precisa de um entretenimento! Quer assistir a um filme? Não? Você gosta mais de livros? Ok! Hum... Vamos ver... Já sei o que fazer! É só inventar alguma coisa! Uau! Funcionou! É um pequeno tobogã pra hamsters! Ok! Sei que não há água! Vai em frente! Experimente! Uau! Você é muito corajoso! Continue assim! Você vai se divertir muito! Sei que é alto, mas confie em mim! Você vai adorar! É isso aí! Não quer descer pelo escorregador? Não se preocupe! Há muito mais que você pode fazer! Uau! Isso aqui é ousadia! Tenha cuidado, Nibbles! Você é muito corajoso! Oi, Sunny! Oh! Aquilo parece ótimo! Mas a Daisy não caberia nele! Talvez eu possa fazer algo pra ela! Deixe-me pensar! Deve haver algo que eu posso usar! Hum... O que tem aqui? Uh! Parece interessante! Mas não faz muito nosso estilo! Vai precisar de uma reforma! Vamos começar a trabalhar! Primeiro eu preciso de tinta spray! Estou usando vermelho, é claro! Uh! Já ficou melhor! Sou uma artista com uma lata de spray! Agora precisamos de alguns apliques! Uau! Ficou irado! Que transformação! Combina com a sua casa! Ok! Pule! Você deveria fazer um test drive! Segure-se bem! Vamos lá! Que dia! Preciso de um cochilo! Ei! Pare com isso! Faz cócegas! Estou tentando dormir! Ah! Não tem jeito! Qual é a grande ideia? Pare com isso! Você precisa ir para a cama! Pode sonhar com queijo! Ou com o que os hamsters rumem! Aqui está! Uh-oh! Isso não parece bom! Você precisa nadar para longe! Não chegue perto desses dentes! Eu estou brincando! É uma cama! É muito macia e aconchegante! Você vai ficar muito confortável lá dentro! E talvez eu consiga dormir um pouco! Espero que você não ronque, Nibbles! Ei! Quer fazer menos barulho aí? Alguns de nós estão tentando dormir! Já teve a sensação de que alguém está te observando? Ah! É você, Daisy! Não está conseguindo dormir, né? Sei como é! Você precisa estar em sua cama! Vou te ajudar! Aqui está! Agora fecha os olhos! Oh! Esse é o meu suéter favorito! Está coberto de pelos de cachorro! Vou guardá-lo mais tarde! Estou muito cansada agora! Preciso do meu sono da beleza! Boa noite, Daisy! Não, Lily! Não faça isso! Coloque o extintor de incêndio no chão! Esperem! Esse não é um extintor! É um unicórnio! O que? O que foi isso? O que você está fazendo, Daisy? Você pegou meu suéter de novo? Ah! Você deve gostar muito dele! Tudo bem! Pode ficar com ele! Mas primeiro preciso fazer alguns ajustes! Vou virar o suéter ao avesso! Em seguida vou pegar linhas e agulha! Está na hora de praticar minhas habilidades de costura! Quero criar uma costura na parte de cima do suéter! Vou passar de um braço para o outro! Assim! Quando estiver pronto vou preencher! Isso vai deixar ele mais macio! Quero preenchê-lo completamente! Vou precisar de mais alguns punhados! Depois vou fazer o mesmo com os braços! A Daisy vai adorar! Vou costurar os punhos quando estiver cheio! Em seguida vou dobrar os braços em volta do suéter! É uma excelente cama para cães! Vai ser como dormir em uma nuvem! Supa, Daisy! Estou com um pouco de inveja! Gostaria que minha cama fosse fofinha assim! Ok! Vamos dormir um pouco! Estou exausta depois de tanto trabalho! Oh! Bons sonhos! Hum! Adoro batatinha! Ei! Não olhe para mim dessa maneira! O que é isso? Você quer chips? Isso é comida de humano! Oh! Não me venha com esse olhar pidão! Tudo bem! Vou pegar um pouco de comida para você! Mas os chips são meus! Primeiro você precisará de uma tigela de comida! E sei exatamente como deve ser! Afastem-se! As coisas vão esquentar aqui! Espere! Lá vem! Uou! Dê uma olhada nisso! Não se trata de uma tigela antiga e entediante! É um vulcão! E adivinha o que eu tenho! Vou encher a tigela! Você deve estar com fome! É uma erupção de comida de cachorro! Uhul! Veja só! Tem muita coisa! Sua boca está salivando! O que está esperando? Pode devorar! Lembre-se! Não coma tudo de uma vez! Oh! Bom cãozinho! Isso parece bom! Hum! Hum! Talvez eu deva dar algo para o Nibbles comer! O que os hamster comem? Vou pedir uma pizza? Não! Tenho uma ideia melhor! Vou fazer um banquete para você! Precisamos de um lugar para servir! E essas ondas são perfeitas! Agora posso enchê-las com sua comida! O chefe criou algo especial para você! É garantido que você vai se deliciar com suas papilas gustativas! Bom apetite! Você gosta da minha comida? Fico muito feliz! Normalmente eu queimo tudo! Nem mais de onde esse veio! Se quiser alguma sobremesa é só me avisar! Tem um sorvete delicioso! Não? Você não gosta de doces? Sério? Você está perdendo! Mas não tem problema! Ei! Lembre-se dos bons modos! Não suba na mesa! Quer saber? Vá em frente! Já fiz coisas muito piores! Você tem um apetite de leão! Viu só, Sunny? Lá, 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 lá! Você está gostando, Daisy? Como está indo, Lily? A vida nunca foi tão boa! Uau! Que som bom, Sunny! Você está arrasando! Oh, e quanta gentileza! Mas você ainda não viu nada! Vamos agitar! Chubu-bubu-bubu-bubu! Yeah! Continue assim! Ufa! Toda essa dança está me deixando suada! Hora do solo! Chegou a hora do grande final! Chalalalala! Está muito quente aqui! Você poderia abrir uma janela ou algo assim? Está igual uma sauna! Preciso de uma água gelada! Espere! Nibbles? Você está bem? Não se preocupe! Vou te refrescar! Como você se sente? Está ajudando? Tive uma ideia! Já volto! Veja isso! Isso vai te manter hidratado! É o seu próprio bebedouro do tamanho de um hamster! Vou colocar bem aqui! Beba! É isso aí! Bom garoto! Estou me sentindo muito melhor! E parece que a Sunny parou! Essa é uma boa ideia! Você também vai precisar de uma bebida, Daisy! Ok! Não grite comigo! Estou pensando! Espere! Já sei! Me dá um segundo! Espero que isso dê certo! Quase lá! Uau! Isso é fantástico! E combina com a sua tigela de comida! O que importa é a estética! Você está com muita sede! E estou muito feliz por ter feito alguma coisa! Acho que é tudo! Você parece estar em casa, Nibbles! Isso me deixa muito feliz! Você merece apenas o melhor! Eu faria qualquer coisa por você! Como está indo, Daisy? Está confortável o suficiente? É claro que sim! Veja só essa almofada! Fizemos um ótimo trabalho! Toca aqui! Me dá um beijo, Nibbles! Ok! Hora da chamada! Gina! Oh! Aqui! Excelente! E Mickey! Aqui! Excelente! Continuando! Matthew! Você está aqui? Vamos ver! Você está na sala de aula? Aí está você! Bom! Espere um segundo! Oh! Meu Deus! Minha nossa! Ele desmaiou! O que houve? Certo! Beleza! Ali é a minha sala! E tem uma placa proibindo animais de estimação! Mas nós temos um jeito de contornar isso, certo, Mellon? Legal! Você está totalmente invisível agora! É a melhor maneira de entrar sem ser notado! É a hora de usar a tecnologia camaleônica! Beleza! Tenho todo o equipamento de que vou precisar! Vou me vestir e fazer o que tenho que fazer! Aqui vamos nós! Estou pronto para o capuz! Isso! Só falta apertar o botão! Perfeito! Estou invisível! Exatamente como o camaleão Mellon! Isso! Que legal! Vou entrar sorrateiramente na sala de aula! Não posso fazer barulho! Não quero que o professor me note! Ai! Oh, não! Espero não ter me entregado! Que barulho foi esse? Não vejo nada! Deve estar tudo bem! Ou é só a minha imaginação? Sim! Pode falar! Ufa! Foi por pouco! Muito pouco! Ok! É melhor continuar! Terei que ser mais cuidadoso! Ah, não! Aquele burrito do almoço não está caindo bem! Oh! Minha barriga! Oh! Estou muito melhor agora! O quê? Que cheiro é esse? Sou eu? Não! Acho que não! Talvez seja apenas um lixo! Eu não acredito que continue me dando bem! Eu sou uma espécie de super-herói! Ou um super-espião, talvez! Achei a porta! Estou quase dentro! É só empurrar e abrir! A porta abriu sozinha! Acho que não! Isso! Consegui! Entrei na sala de aula! Obrigado pela ajuda, Melon! Aqui está! Descanse na mesa! Não conte a ninguém sobre isso! Estou pronta para a aula de ginástica! Parece que não tem ninguém por perto! Perfeito! Vamos ver! Não é disso que preciso! Outra camiseta? Também não é o que estou procurando! Aqui está! Ufa! Minha bola de futebol! Não posso ir para a aula sem isso! Porque, na verdade, ela transporta secretamente o meu pet! Olá, Charlotte! Oh, apreciei os alunos chegando cedo para a aula! Oh, sim! Com certeza! Está pronta para a aula, não é? Oh, deixa eu ver aquela bola que você tem aí! Vamos! Passe para mim! Ah, não! Obrigada! Quê? Vamos! Passe para cá! Já chega! Me entregue agora! Não! É minha! Solta! Cristo! Pare com essa esquisitice! É só uma bola! Espera! O que é isso? Um zíper? Não, não! Não está certo de jeito nenhum! O que temos aqui? O que essa bola de futebol pode estar escondendo? Espera! Está vazia? Ah, não! Bem, aqui está sua bola! Fazer o quê? Charlotte? Cadê você? Onde você foi? Ela deve estar em algum lugar! Ela não está aqui! Ela não está em lugar nenhum! Espera! Aquilo é teia de aranha? Vou segui-la! Isso deve me levar até ela! Não acredito que ela fugiu! Ela deve ter entrado nesta sala de aula! Oh! Oh, não! Isso é um grande problema! Não, não, não! Charlotte? Charlotte! Já conversamos sobre capturar pessoas com as teias! Tire-me daqui! Oh! Desculpe por isso, professor! Oh! Aí está você, Charlotte! Só malandrinha! O que temos aí? Um gato? Ah, não! Não! Você conhece as regras! Nenhum animal de estimação é permitido em sala de aula! Não posso fazer exceções! Você precisa tirar isso daqui! Ah, tudo bem! O que vamos fazer, Peter Kidder? É, ele é tão mal! Acredito que ele não deixou você entrar na aula! Espera aí! Olha esse enfeite! E eu tenho uma mochila! Posso resolver isso rapidinho? Ok, vou usar a mochila, meia esfera e um lápis! Agora vou traçar a forma na mochila! Aqui vamos nós! Eu tenho a linha de toda a volta! E vou cortar a forma! A seguir, uma pistola de cola quente! Basta uma linha de cola ao redor do círculo! Vou usar cola suficiente para fazer o que preciso! Aqui vamos nós! Já deve ser cola suficiente! E agora, meia esfera! Acho que quero algo mais bonito! Umas pequenas contas coloridas devem bastar! Perfeito! Eu amei! Vá pra mochila, Peter Kidder! Vou carregar você nas minhas costas! Olhe pela janela se quiser! Oi, voltei! Tô pronto pra aula agora! Hum! Tem certeza de que aquele gato não está com você? Bem, eu não vejo em lugar nenhum! Ok, pode entrar agora! Uhul! Consegui entrar com a minha mochila! O que significa que Peter Kidder também entrou! Oh, meu Deus! Seu gatinho é tão fofo! Ah, não! Aí vem o professor! Rápido! Esconde! Antes que ele veja! Ok! É hora de começar a aula! Uhul! Espero que ele não encontre o seu gato! Tudo bem! Vamos começar a lição de hoje! Ufa! Estamos sãos e salvos! Ele não suspeitou de nada! Oh, meu Deus! Peter Kidder! Onde você foi? Tá tudo bem! Calma! Nós o encontramos! Oh, olha pra lá! Logo ali! Peter Kidder! Não! O que você tá fazendo nessa mesa? Hã? Que confusão é essa? Há algo acontecendo por aqui que eu deveria saber? Hã? O que é isso? Um gato! Sempre soube que deveria suspeitar de você! Oi? Essa aula é tão chata! Pronto! É isso? A aula acabou! Uhul! Hora de comer! Tô com tanta fome que mal posso esperar! Poxa! Eu queria ter algum pão pra comer! Oh! Olha o que ela tem ali! Eu tava ansiosa por isso! Yummy! Ah! O que foi agora? Por que tá me encarando? Tô com tanta fome! Ok! Então coma o seu almoço! Oh! Pera aí! Vou te mostrar uma coisa! Isso não é o meu almoço! É a minha tartaruga bebê! Tartney! Ai meu Deus! Que pequenininha e fofa! Eu sei! Ela é tão pequena! Não podia deixar ela sozinha em casa? Ah não! O professor tá olhando pra cá! É melhor eu comer meu almoço pra que ele não suspeite! Hum? Por que você não está almoçando? Ah! Ah! Eu acho que eu vou só... Comer meu almoço! O que você tá fazendo? Não! Não a tartaruga bebê! Hum... Bem... Parece que você está comendo! Ok! Vou voltar pro meu próprio almoço! Uff! Foi por pouco! Não se preocupe, Tartney! Eu nunca comeria você! Você é minha preciosa princesa tartaruga! Eca! Esse cheiro é pior do que o das minhas meias! Show! Eca! Oh! Um ratinho comendo queijo! Tão fofinho! Aposto que ele precisa de um lar! Vou cuidar de você, garotinho! Hum... Hã? Me dá passagem, senhor! Ratos podem dirigir! Não! Eu estou dirigindo! Eu encontrei no lixo! Ele é nosso agora! O sol tá forte hoje! O dia perfeito para um bronzeado! Mas não podemos descuidar da hidratação! Ah! Ah não! Você tá sem água! Quer um pouco? Eu sou um bom pai de pet! Somos dois bons amigos de verão! Hã? Já bebeu tudo? Se você insiste... Ainda bem que eu trouxe uma garrafa cheia! Ah! E agora? Sem chance! É tudo que eu tenho! Ou será? Tive uma grande ideia! Comece pela madeira! Em seguida, coloque adesivo dupla face aqui! Cole outro pedaço assim! Agora, vire! Falta água! Vê esse velcro? Ele vai segurar a garrafa sobre a tigela! Feito! Quase esqueci da tampa! Deixa a água cair, bebê! Você vai adorar, garoto! Perfeito para um dia quente como este! Ah! De nada! Uau! Deixe um pouco para o peixe! Ou não! Tanto faz! Não se importe comigo! Ah, cara! Alguém viu meu bebê? Você ouviu? Ele é assim! Pegue um, por favor! E avise todos os seus amigos! Obrigado! Vem pra casa! Volta pra mim! Eu nunca vou deixar isso acontecer com você! Preciso colocar uma identificação na sua coleira! Espera! Já sei o que fazer! Vê este papel encerado? Use cola quente para fazer uma bola no meio! Adicione a etiqueta de papel! Agora, coloque mais cola em cima! Não tenha medo de exagerar! Não tenha medo de exagerar! É só deixar secar! E coloque outro pedaço de papel manteiga por cima! Aperte super bem! Está pronto! Bem, quase! Tadá! Perfeito! Anexe um mosquetão! E é só colocá-lo na coleira! Agora você nunca vai me deixar! Se você se perder, peça pra ligarem pra este número! Vá brincar! Ah, você é tão peludo e fofo! Eu te amo muito! Aw! Jared! Vamos arrasar esta noite! Muito legal! Espera! Você está falando sério? Vamos detonar! Uhul! Vai ser épico! Estamos demais ou não? Vamos ter que disputar as damas! Vamos lá! Espera! Senhor Bigodes! Para! Que? Não quero deixá-lo sozinho! Poxa, ele pode ir junto, né? Espera! Ele cabe na minha mochila! Primeiro faça um corte! Perfeito! Não posso esquecer as correntes de enfeite! Aqui! E agora ao redor do recorte! O que acha? Ficou incrível! Você gosta, senhor Bigodes? Vamos arrasar! Vamos arrasar! Uhul! Está pronto para a festa, garoto? Eles gostam de cachorros, certo? E aí? Pronto para festejar? Espere até ver o presente que eu tenho para você! Está no carro! Oh, não! O quê? Ah, meu piso! Você está brincando! Tira esse cachorro daqui! Caramba! Isso vai arruinar a festa! A menos que... Tem balão? Agora virou uma potinha de cachorrinho! Aqui está, rapaz! Parece bom! Ok? Cuidado com a lama! Agora é só tirar os sapatos! Quem é o bom menino? Feliz aniversário, mano! Não, não, não! Olha! Patas limpas! Viu? Divirta-se, garotinho! Você sabe que eu amo piso limpo! Ei! Pensei em parar para almoçar! Chips? Segura para mim! Nem pensar! Só me resta uma opção! Senhor! Oh, eu não gosto de ratos! Por falar em ratos... Pra onde foi o meu? Ah! Você se perdeu? Desculpe por isso! Mas onde eu posso deixá-lo? Ei! Tem uma ideia brilhante! Entendi! Dobre uma bandana assim! Pegue essas pontas e amarre-as! Perfeito! E isso basta! Ei, olha só! É uma pequena rede de rato! Acha que ele vai gostar? Você não terá mais que segurá-lo o tempo todo! Fique confortável aí! Fique confortável aí! Agora podemos festejar! Alex? O que? O que é isso? O que é isso? É pra você! Uau! Um novo amiguinho! Achei que ia gostar! Ele não tem um lugar pra sentar! Talvez possamos criar algo! Olhe e aprenda! Este pop-it serve como base! Em seguida, cole esses tubos nele! Em qualquer ponto fica bom! Apenas nas bordas! Quase pronto! E o último vai aqui! Em seguida, coloque outro pop-it em cima! Está vendo o que eu estou vendo? É uma pequena gaiola de rato! Acho que ele vai gostar! Parece super confortável, pai! Mas eu não vou limpar o cocô! O que você está fazendo aí? Está com fome? Acho que tenho algo pra comer! Hum... Acho que os cães não devem comer balinhas! Desculpe! Fique aí! Já volto! Estou fazendo isso pelo cachorrinho! Aqui vai! Ah! Mais um dia torrando dinheiro! Ai, mas que amorzinho! Espere! Eu tenho alguns petiscos na bolsa! Olha o que eu tenho! Não tem nada aqui dentro! Hã? Não se preocupe com a moça do lixo, cachorrinho! Ei! Eu vi ele primeiro! Ele vem comigo! Nós temos uma conexão! Ah! De jeito nenhum! Ele é meu! Ele merece as melhores coisas na vida! Viu? Ele parece feliz agora! Salte ele! O que está acontecendo? Uou! O que é isso? Eu vou primeiro! Uh! Massa! Fácil! Deixe comigo! É disso que eu preciso! Eu como massa todo verão na minha casa de campo na Itália! Eu coloco ela na panela, tá? Isso deve ser suficiente! E agora espero! É bom ter um tempo pra mim! Tá sentindo esse cheiro? Ah não! Minha massa! Ah! Não saiu como planejado! Mas eu ainda cozinhei ela! Mesmo que esteja um pouco crocante! Fija que você não viu isso! Minha vez! Uou! Um frango cru? Uou! O que eu devo fazer com isso? Espera! Já sei! Ei! Isso é pra você! Ah, aquele gato é o melhor chefe que eu conheço! Ah! Precisa massajar o frango primeiro? Eu também precisava de uma massagem agora! Aí você pincela a manteiga derretida sobre a pele do frango! Adiciona um pouco de tempero! E então coloca pra assar! Uou! Ficou incrível! O que? O que é isso? Você deveria me ajudar! Eu preciso fazer uma ligação! Mãe! Preciso da sua ajuda! Eu espero que isso funcione! Oh! Mamãe chegou! Eu preparei um frango delicioso! Agora me dê um beijinho! Mãe! Que vergonha! Ah! Eu vou pegar isso! É melhor do que massa queimada! Isso é pra você! Te amo, querida! Isso é perfeito! Viu? Não preciso de chefes chiques! Certo que vou ganhar essa rodada! Bem! Aqui vai! Quanta atenção! Sim! Não posso dizer que estou surpresa! Posso ir primeiro? Ok! Ah! Que decepção! O que você ganhou? Vamos descobrir! Uh! Legal! Eu amo o cheiro de pão recém-assado! Ok! Acho que vou fazer um santuíche! Agora vou adicionar alface! Esse salame fatiado parece delicioso! E claro, vamos precisar de um pouco de queijo! Prontinho! Hum! Hora de experimentar! Uau! Esta é uma delícia! Hum! Ei! O que foi agora? Ai! O que foi isso? Cuidado! Cuidado! Ah! Isso é pro cachorro! Ah! É mesmo! Eu sabia! Eu estava só... Ah! Só experimentando! Claro! O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro pros ingredientes! Ah! O que é isso? Um pedacinho de pão! Eu posso usar isso! É melhor do que nada! Mas preciso de mais alguma coisa! Oh! Posso pegar os restos da Sunny! Vou colocar o salame sobre o pão e cobri-lo com esse pedacinho de alface! Ah! Não é muito apetitoso! Mas isso é! O queijo! Não o rato! Devagar, amiguinho! Esse queijo é meu! É meu! Vou compensar pra você depois! Ok! Eu tenho meu mini queijo e meu mini ralador! Hora de finalizar meu mini-sanduíche! Não ficou tão ruim! Estou bem orgulhosa! Está com inveja? Até parece! Ok! É hora do júri! Tem uma vencedora óbvia! Uhul! Tudo bem! Eu aceito o empate! Pronta? Um! Dois! Três! Já! Isso é uma piada? Cadê a comida? Uou! Uma lata? Só isso! Eu tenho que adivinhar o que tem dentro? Boa sorte da próxima vez! Uhul! Sachês dourados! Deixa eu ver o que tem dentro! Hum! O que é isso? Eca! É nojento! Urgh! Você está de brincadeira, né? Ah! Entendi! É seu aniversário! Vamos ver o que tem aqui dentro! Ah! Vamos! Ufa! Essa foi difícil! Como você pode comer isso? Vou abrir o resto! Isso vai dar um grande bolo de aniversário canino! Isso vai ser divertido! Vou alisar a comida do cachorro! Está indo bem! Preciso que fique bonito! Esses biscoitos para cachorro darão uma linda decoração! Pronto! Um bolo de aniversário canino! Essa é uma ótima ideia para o negócio! Eu ficaria rica! Ficou incrível! Como você está aí, Sunny? Uh! Pelo menos terminei! Ah não! Eu fiz um cocô! Eu espero que tenha um sabor melhor do que a aparência! Tive uma ideia! Dourado melhora tudo! Eu espero! Eu vou colocar isso aqui! Uou! Lily! Ficou ótimo! Seu prato parece... Interessante! Ok! Vamos ver quem vence essa rodada! Eu tenho um pressentimento ruim sobre isso! Uh! Ele gostou do meu! Eu ganhei? Eu sabia! Vai em frente! Eu estava esperando que você dissesse isso! Ok! Isso não tem mais graça! Espere! Eu já sei o que fazer! Eu tenho o estoque secreto de alimentos para emergências! Aham! Um único grão de arroz! Vou precisar de muito mais do que isso! Volto já já! Uh! Eu posso usar isso! Tem mais! Essa mesa está uma bagunça! Mas eu tenho mais arroz! O que você está fazendo? Observe só! Eu tenho um plano! Preciso cozinhar o arroz! Felizmente eu tenho isso! E vou adicionar o arroz na panela! E daí vou dar uma mexida! Ok! Está parecendo bom! Preciso fazer bolas! Hum! Perfeito! Nada mal, hein? Eu quase esqueci! Preciso de algo mais! Já sei! Ei! É preciso de rachis! Tcharam! Sua vez! Ok! Arroz cru? O que eu devo fazer com isso? Chega! Alô? Eu gostaria de fazer um pedido! Agora! Ah! O que eu devo fazer com isso? Bem... Acho que eu devo tentar! Eu odeio pescar! Na verdade é bem relaxante! Uh! Alguma coisa fisgou! Espero que seja um peixe grande! Uou! Olha esse peixe dourado! Pode me ajudar? Eu te solto! Sushi, apareça! Uou! Olha só esses sushis! Agora sim, isso é impressionante! Vamos ver como vai ser! Como se houvesse alguma dúvida! Eu dei o meu melhor! Que coelho fofinho! Mas poderia ser mais! Vamos lá! Uou! Deu certo! Isso é super legal! Venha comigo! Ok! É minha vez! Tá na hora de crescer! Mas primeiro vou colocar brilho! Uou! Você é adorável! Vamos ser melhores amigos! Bora lá! Este vai ser o seu quarto! Tá um pouco vazio! Mas tenho grandes planos! Hã? O que você tá fazendo aqui? Esse é o quarto do meu coelho! Ah! Nem pensar! É nosso! Não! Não mesmo! Não! Acho que você não entendeu! Vamos ficar com ele! Então é assim? É assim! Fique com o seu lado que vou ficar com o meu! Nem pense em ultrapassar a linha! Não vamos! Temos mais o que fazer! Por onde vamos começar? Acho que preciso de um pouco de inspiração! Uau! Olha só essas casas! Você gostaria de algo assim? O que acha? Não? É... Também não gostei! Uh! Assim é bem melhor! Adorei! E você vai gostar também! Tenho tantas ideias! A gente deveria construir um palácio! É simplesmente lindo! Vamos ser super felizes aqui! Olha só nossos fãs! O que ela tá fazendo? Vou dar uma cutucada! Ei! Quer dizer... De onde isso saiu? Vem cá, Coco! Temos muitas coisas pra fazer! Vamos começar! Vou precisar de alguns materiais! Tá pesado! Hum... Eu deveria cortar ou algo do tipo! Tem algumas ferramentas! Espera! O que a Claire tá fazendo? Deixa pra lá! Tô ocupada demais! Quem precisa de serra elétrica? Tem uma ferramenta bem melhor! É moleza! E não derramei um pingo de suor! Uau! Isso foi divertido! Uh! Que coisa boa! Vou pregar esse parafuso na madeira! Tá dando certo! Toma isso! Isso! O que tá acontecendo lá? Vou precisar de um pouco de cor! Uh! Boa ideia! Tem tantas opções! Ei, Lulu! Vem cá! De qual cor você gosta mais? Vai! Escolhe uma! Preciso da sua ajuda! É! Gostei dessa também! Você tem um ótimo gosto! Vamos começar a pintar! Adoro essa cor! Vai ficar ótimo! Esse azul é tão relaxante! Vou usar esse rolinho pra aplicar! Quero que fique bem pintado! É tão divertido! Uau! Vou colocar essas bolinhas dentro da casa! Ficou igualzinho a casa da foto! Vou colocar palha dentro pra revestir o piso! E vou decorar! Uau! Tá ficando bom! Essa casinha será gelada! E essa vai pegar fogo! Estamos quase acabando! Quero que ele se sinta em casa! Essa é a última peça! Espero que você goste! Trabalhamos duro pra construir! Pode ficar à vontade, Lulu! Parece tão aconchegante! Você parece feliz! Tô satisfeita! Tô emocionada! Hã? Olha só pra isso! É a melhor casa de todas! É! Então temos uma placa também! Ela vai ficar bem aqui! Ei, Clare! Olha só isso! Por favor! Olha pra isso! Você gostou, Lulu? Tem uma coisa pra você! É um osso! Vou colocar aqui! Algum problema, Hazel? Comprei um brinquedo pra Coco! Ela vai adorar! Espera! O que você acha disso? Lulu merece o melhor! Tente competir! Como se fosse difícil! Tem esse brinquedo! Ele tem até petiscos! A Coco sempre fica com fome quando tá brincando! Era pra ficar impressionada? Olha só isso! É uma coxa de frango gigante! Por que você tá mostrando isso pra mim? Tenho até cenouras! Coelhos adoram cenouras! Aqui está, Lulu! Isso é pra você, Coco! Pega! Você tá brincando de bola? Boa, garota! Você é muito esperta! Coco também consegue! Olha só! Vai, Coco! É isso! Traz de volta pra mim! Espera! Aonde você vai? Oh, ainda estamos treinando! Você viu aquilo, Lulu? Que fiasco! Ah, é? Então saca só isso! Olha só! Espere! É uma tigela de água? Precisamos de uma! Aqui está, Coco! Espero que você esteja com sede! Tem muita água pra você! Boa, coelhinha! Oh, você gostou! Olha só o que eu tenho! É uma fonte de água ativada por pedal! Bem, ativada por patas! Uau! Olha como ela funciona! Não é legal? Peraí! Tive uma ideia! Acho que a gente deveria trolar a Hazel! Você vai gostar disso, Lulu! Oh, não! Não está funcionando! O que foi, Claire? Acho que está com defeito! E daí? Por que você está contando pra mim? O que você quer que eu faça? Você pode me ajudar? Não! Por favor, faça pela Lulu! Ah, tá bom! Não consigo descobrir o que está errado! Hum, não sei o que fazer! Desculpa! Olha mais de perto! Ah, ok! Mas não sei como isso vai ajudar! Não! Está brincando! Oh, oh! Acho que isso foi um erro! É, foi mesmo! Não! Não acredito que você teve coragem! Que coisa desnecessária! Me diverti! Aliviou um pouco do meu estresse! Ah, acho que finalmente podemos relaxar! O que você acha, Lulu? Ah, quer um abraço? Posso fazer isso? Beijinhos também! Está com fome, Coco? Uh, o que é isso? Não tinha visto isso antes! Vou dar uma olhada! Ufa, que dia! Todo esse trabalho me cansou! E você, Coco? Está com sono? Hum, o que será que é aquilo? Vou dar uma olhada! Vou pegar este! Uou! É um projeto! Que bacana! Se pelo menos eu entendesse alguma coisa! Hum, o que a Claire está fazendo? Vamos investigar! Ok! Acho que sei o que fazer! Mas preciso da sua ajuda, Lulu! Preparada? O que é isso? Parece interessante! É... Nada importante! Espere um segundo! Você ultrapassou a linha! Volte! Está falando sério? É! Volte para o seu lugar! Assim é melhor! Tá, mas... Para que serve o projeto? Não é da sua conta! Sabe? Hoje estou generosa! Pode ficar com um se quiser! Vou pegar para você! Hum... Preciso encontrar um difícil! Aham! Posso dar este para ela! Uau! Obrigada, Claire! Boa sorte! Você vai precisar! Estou me sentindo uma malévola! Ei! Não olha para mim assim! O que foi? Xiii! Você julga demais! Vou dar uma olhada! O que é isso? Nada disso faz sentido! Ah... Talvez se eu espremer o olho, vai ficar mais claro! Ah... Bem... Vou tentar! Não deve ser tão difícil! Ok! É um bom começo! Ah... Acho que vou martelar este parafuso de novo! Entre logo! Se eu tivesse alguma coisa comprida e pontiaguda para facilitar... Mas está dando certo! Uau! Criei uma caixa! Talvez fique melhor com uma camada de tinta! Vale a pena tentar! Vou colocar algumas almofadas para ficar mais confortável! Ah... Eu estava segurando do lado errado! Vou colocar no chão! E depois tirar algumas medidas! Quero que fique certinho! Acho que tirei todas! Vou colocar a madeira no chão primeiro! Assim já tem o formato básico! Depois posso usar a furadeira para unir as partes! Vamos lá! Oh! Gostei! Ficou bem mais fácil! Vou tirar a poeira! Em seguida vou colocar um tecido em cima da estrutura! Isso vai ser o telhado! Agora vou colocar um carpete no chão! Estou muito feliz com o resultado! E agora vou acrescentar alguns detalhes! Só falta uma última coisa! Preciso trocar de roupa! Hum... Tão macio e luxuoso! Eu sei! Tô linda! Vamos testar! Hum... Uou! Ei! Gostou da transformação que fiz? Quê? Como? Isso é muito injusto! Ei! Você construiu só isso? Essa coisinha simples? Oh! É tão fofo! Não preciso disso! Hora da mágica! Uh! Gostei! É tão confortável! Aí está a Coco! Sua casinha nova! Ah! Ok! Dei um duro danado pra construir! O que você quer de mim? Talvez eu possa deitar aqui! Não! Não vai dar certo! Mesmo se eu pegar uma pontinha da almofada! Hã? A Claire dormiu! É minha chance! Preciso ser cuidadosa! Não posso deixar ninguém saber que tô aqui! Oh! Ela tá dormindo como um anjo! E ela parece tão confortável! Ah! Que legal! Aqui está sua cenoura crocante, Coco! Você não quer? Hum! O que a gente faz agora? Ah! Ei, Lulu! Hã? O que foi? Você tá com fome? Ai, que vergonha! Ok! Me dá um segundo! Só se ela fizer um milagre! Voltei! Ah! Quem tá ligando pra mim? Não pode ser! É o Miles! Alô? Vamos, Coco! É gostoso e saudável! Quê? Não me diga! Você é hilário! Hoje à noite, preciso arranjar alguma coisa pra vestir! Espero que seja um lugar chique, hein? Acho que a Lulu não vai sentir fome tão cedo! Hã? O que você tá fazendo? Espera! Isso me deu uma ideia! Espere aí! Primeiro eu preciso de um copo de papel e de uma caneta preta! Vou desenhar um coelhinho nele! Oh! Que grossinha! Me lembra da Coco! Vou usar essa canetinha azul pra desenhar as bochechas! Depois vou fazer bigodes! Agora o outro lado! Em seguida vou precisar de um cabide! E de mais alguns coelhos! Vou usar um fio de nylon pra pendurar! E vou prender alguns petiscos nos fios! Ei, Coco! Quê? Você vai levar a Lexi? Não! Oh-oh! Ah! Acho que não dá mais pra comer! Queimei o jantar! Foi mal, Lulu! Eu sei! O coelho já tá comendo! Inacreditável! Não se preocupe! Vou fazer outra coisa! E não vai queimar dessa vez! Tomara! Ei! Alguém aí pediu comida? Quê? Acho que é pra você! Como isso é possível? Bom apetite! Deve estar melhor do que a comida da Claire! Pelo menos a Coco parece estar feliz! Ok! Vamos sentar de novo! Quê? Ah! De onde isso veio? Só tem uma explicação pra isso! Você! Não olha pra mim! Vem um entregador e tudo! A Lulu estava com o celular! E você espera que eu acredite nisso? Como você pode, Hazel? Você sabe que tá pegando fogo, né? Vou ajudar! Eu desisto! Vamos pedir pizza! Acho uma boa ideia! Surpresa! O que você quiser será seu, querida! Oh! Está vazia! Quem é o mais fofo? Essa também está vazia! Não se preocupe, querida! Vai ficar tudo bem! Experimente lá! Oh! Ele é tão adorável! Eu quero esse cachorrinho! Então ele é seu! Oh! Ele precisa de um banho! Eu preciso de um enxaguante bucal! Vamos lá! Eu te amo tanto! Oh não! São os paparazzi! Sem fotos, seus cheiretas! Bem, cuidem pra fotografar o meu melhor ângulo! Tudo livre? Vamos lá! Cuidado! Eu sabia que deveria ter escolhido um outro parceiro! É só entrar! Ei, esse lugar é legal! Vamos! Eu poderia ter me machucado! Por sorte, caí de cabeça! É isso! É uma experiência para a vida! Pegue o máximo que puder! Essas flores são encantadoras! O que você está fazendo? Mas isso é tão macio! Estamos procurando objetos de valor! Oh! Me desculpe, chefe! Tem mais ouro aqui! Se apresse! Pegue tudo que puder! Sério? O conhecimento também é valioso! Você está vendo aquilo? O que é aquilo? Ah! Não sei! Mas estou com medo! Me segura! Vamos sair daqui! Rápido! O que está acontecendo? Tudo bem, preciosa? Oh, meu! Que bagunça! O que aconteceu? Oi, preciosa! Aí está você! Minha doce cachorrinha! Você está bem? Eu estava tão preocupada! Porque a janela está aberta! Fique quietinho! Ei, preciosa! Quem é a melhor cachorrinha? Você! Tenho algo especial para você! Para você, só o que há de melhor! Aproveite! Acho que você estava com fome! Quero dizer, como você foi parar aí? Você deu um susto no seu velho! Ok! Pode ganhar um pouco mais! Mas? Aí está! Uau! Preciosa! Você precisa mastigar sua comida! Querido, estou pronta! No que eu acabei de pisar! Hum! Eu não me lembro disso aqui! Por que senti cheiro de cocô? Oh! Que nojo! Oh! Tem mais! Está indo naquela direção! Acho melhor seguir a trilha! O cheiro é tão ruim! Está ficando mais forte! Eu preciso me livrar disso! A preciosa precisa ser treinada para ir ao banheiro! Espere! Quero dizer... É até bonito! As meninas do spa vão ficar com inveja! Tem mais, preciosa! Coma! Mamãe precisa de mais anéis de ouro! É simplesmente divino! Mas precisamos fazer algo quanto ao cheiro! Uma pincelada aqui! Estou realmente capturando sua beleza interior, preciosa! Maravilhosa! Olá, querido! Dê um abraço na mamãe! Finalmente, minha obra-prima está completa! Querido, é o seu melhor trabalho até agora! Deveria ir para uma galeria! O que você acha, preciosa? Não? Você prefere aquarelas? Desculpe, querido! Uma crítica tão dura! Ups! Agora veja o que eu fiz! Eu dei o meu melhor! Isso é tão frustrante! Desça, preciosa! Não se preocupe, querido! Você sempre pode comprar arte! Você tem razão! Quer dizer, eu sou rico! Uau! Olha isso! Preciosa! Você é um gênio! É impressionante! Olha só isso! É um talento natural! A mudança de tom entre preto e branco é simplesmente perfeita! Uh! É maravilhoso! Isso me comove tanto! Olá! Querido! Uh! E a preciosa está simplesmente linda! Você fica aqui! É hora de ser mimada! Eu preciso muito disso! Uh! Isso faz cócegas! Uh! Fazer as unhas é tão bom! Eu amo esse estilo! Eu fico incrível! A mais recente tendência de Paris! Oh! Você está linda! Mamãe te ama muito! Eu fui perfeito de novo! Você merece isso! Vou contar pra ver se está tudo ok! Querida! Você precisa completar aqui! Eu amo o meu trabalho! Tchau! Estamos saindo do salão! Um almoço? Parece maravilhoso! Preciosa! Querida! Volte! Onde ela foi? Preciosa! Oh não! Preciosa! Saia daí! Você está arruinando o seu visual! Isso é tão nojento! Acabei de fazer as unhas! Eca! Vem aqui! Seu lindo pelo! Está coberto de lixo! É por isso que eu tenho meus empregados pra fazer essas coisas! Ok! Hora de se divertir! Você pode pegar esse osso? Preparada? Vá buscar! De novo não! Já passamos por isso! Ah! Eu sei! Chamou, madame? Ah, sim! Chamei! Eu preciso que você vá buscar este osso! Estou tentando ensinar a preciosa! Vá buscar! Veja, preciosa! É assim que se faz! Peguei, madame! É isso! Dê para a preciosa! Bom, garoto! Você quer experimentar também? Ok! Vamos tentar de novo! Aqui! Para você, preciosa! Sua vez! Chegando! Aí está, senhora! Como está? Satisfatório? Estou dando o meu melhor! Estou tão orgulhosa de você, preciosa! E de você! Isso é bom! Obrigada, madame! Oi, pessoal! Eu pensei em passar online para compartilhar esse visual lindo! Lá, 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 lá! Preciosa, você é tão fofó! Uh! Vejam isso! Você é o melhor cachorro de todos os tempos! Oi! Uau! Tantos likes! Espera aí! O que está acontecendo? Eu poderia te beijar o dia todo! Você é tão fofinha! Ah! Já sei! Isso me deu uma ideia! Uau! Que incrível! Somos famosos! Quer dizer, você é famosa, preciosa! Eu sempre quis ser um popstar! Todos te amam, preciosa! Você é o melhor cachorro de todos os tempos! E temos 10% de todas as vendas! Estamos ganhando muito dinheiro! Querida, é tão bom ter notícias suas! Espere! Vá até lá, Fluffy! A mamãe precisa conversar! Então, pode me contar todas as fofocas! Ela não fez isso! Fez? Eu não acredito! Hum! Esse sorvete é delicioso! Uau! Ai, caramba! Ai! Isso doeu muito! Pelo menos ainda tem o meu sorvete! Não! Ninguém quer sorvete com sabor de cocô! Não posso comer isso! Quem faria isso? Hum! Acho que já sei! Foi você? Sim! Sua bola de pelo! Ok, cachorrinho! Você me deve um sorvete! E eu quero agora! Ei, moça! Espere um pouco! O que você quer? Quero um sorvete! Seu cachorro fez cocô! Eu caí e quase comi o cocô! Ah, querida! Isso é um pouco estranho! Não tenho tempo pra isso! Tenho mais o que fazer! Vamos, Mandy! Caminhando! Espere! O que foi isso? Eca! Meus sapatos! Que nojo! Que engraçado! Isso é horrível! Ei! Vem aqui! Você tá falando comigo? Eu estou um pouco ocupado! Está brincando! Tem cocô por toda parte! Você precisa fazer algo a respeito disso! Não é o meu trabalho! O quê? Ah, entendi! Você tá tentando negociar, não tá? Tudo bem! Vou entrar no jogo! Se você coloca dessa forma, senhora, negócio fechado! Estou preparado pra todas as situações! Inclusive emergências relacionadas a cocô! Espere! O que devo fazer com isso? Você não está esperando que eu pegue os cocôs, está? Não fui treinada pra esse tipo de coisa! Aqui está! Vou pegar um saquinho daqui! Ok, até agora tudo bem! Agora acho que tenho que colocar aqui! É hora de recolher o cocô! Eca! Eu não acredito que estou fazendo isso! Pronto! Ufa! Não foi tão ruim assim! Ainda bem que ninguém me viu fazendo isso! Agora só preciso me livrar disso! Uou! Posso fazer qualquer coisa! Fluffy, vem com a mamãe! É isso aí! Bom cachorro! Bem, quem é o melhor cachorro? Você! Sim, você é! Você me viu! Nunca fiquei tão orgulhosa! Uau! Esse livro é incrível! Espere! O que houve aqui? Que bagunça! Eu não estou entendendo! Estava tudo arrumado quando saí! Isso é tão estranho! Oh não! A almofada! Está rasgada! O que aconteceu? Espere! Isso foi obra sua! E você aí com essa cara de inocente? Só há uma solução para isso! Precisamos cortar suas garras! Você já causou muitos danos! Não vai doer! Ei! Onde você está indo? Pare! Estou falando sério! Eu não gosto de exercícios aeróbicos! Vamos! Isso é ridículo! Não tem escapatória! Sabe como é? Eu desisto! Não estou em boa forma! Deve haver um jeito mais fácil! Um que não envolva exercícios físicos! Espere! Já sei o que fazer! Não preciso mais dessa máscara! Mas preciso desse pedaço de filme plástico! Vou enrolar o plástico na minha cabeça! Agora pego uma colher de ração de cachorro! Isso deve ser suficiente! Coloco aqui no filme plástico! Espalhe um pouco! Acho que estou preparada! Ei! Veja o que eu tenho! Venha! Experimente! Isso é bom? É isso aí! Coma tudo! Enquanto isso... Eu corto suas unhas! Você não poderá destruir mais almofadas! Gostaria de ter pensado nisso antes! E todo mundo fica feliz! Estamos prontos! Peraí! É melhor eu tirar isso! Não quero cheirar a comida de cachorro! Que tristeza! Meu cãozinho sumiu! Cadê você, rapazinho? Você está aqui? Não! Nada! Que tal nessa planta? Achei que você poderia estar escondido aqui! Pense! Onde ele poderia estar? Com licença! Você viu meu cachorro? Não! Sinto muito! Eu estou tão perdida sem ele! O que eu vou fazer? Eu estou com o coração partido! Ele deve estar sozinho e assustado! Ei! Encontrei seu cachorro! Aqui está ele! O que? Obrigada! Adoro finais felizes! Como você sabia que era meu? Por causa da coleira! Seu endereço está aqui atrás! É muito prático! Ah, sim! Me esqueci disso! Mais uma vez obrigada! Que bom que fizemos a sua coleira! Enchi uma forminha de cupcake com areia! Fiz a impressão da patinha! Usei cola rosa para as almofadinhas! Só para ficar mais bonito! Ok! Depois que essa parte secou, troquei a cor da cola! Usei cola transparente para o restante! Fiz a volta completa na impressão! Quase pronto! Esperei até secar! E virei! Removir a forma! E depois a areia! Com muito cuidado! Para não estragar a cola! Dê uma olhada nisso! Ficou perfeito! Nunca mais deixo você sair por aí! Estou me sentindo péssima! Eu sei, querida! O gato também está quente! Não se preocupe, Mickey! Eu sei o que fazer! Preciso passar limão em você! Eca, mamãe! O quê? Você quer se sentir melhor, não? Uh, isso é bom! Vou tentar outra coisa! Hum, preciso pensar um pouco! Ah, já sei! Vou cortar essas cebolas ao meio! E vou precisar de alho também! O que eu devo fazer com isso? Vamos acabar logo com isso! O gosto é tão ruim! Continue! Essa é a minha garotinha! Espere! O gato quer um pouco! Uh, desculpe! Aqui está! Eu até coloquei na sua tigela! Sei! Mas é só comer! Uh-oh! Ei, coma esse alho! O que está esperando? Assim está melhor! Isso é muito ruim! Mas parece que alguém gostou! Preciso recuperar o atraso! Esse é o último dente de alho! Uh, espero que funcione! Espere! Você está sentindo esse cheiro? Uh, seu alho está horrível! Não dá pra deixar assim! Precisamos escovar seus dentes! Você logo terá um alho fresco! Fique à vontade! Tudo vai ficar bem! Uh, ainda posso sentir o cheiro! Sua escova está aqui! Abra bem a boca! Vamos escovar! Como se sente? Acho que já terminamos! Espere! Ainda posso sentir o cheiro! Será que sou eu? Eca! Foi mal! É melhor eu escovar os meus dentes! Isso é culpa da mamãe! Me dê um segundo! Ah, assim está melhor! Isso poderia ser constrangedor! Vamos conferir! Hum, lenta! Nosso trabalho foi concorrido! Você é tão fofo! Vamos indo! Precisamos ver o que a mamãe está fazendo agora! É melhor eu me preparar para a escola! Hã? O que foi isso? Ei! O que sua tigela de água está fazendo aqui? Ah, está vazia! Não podemos permitir isso! Espere aí! Vou encher para você! Tenho água fresca aqui! Vou encher até em cima! Você deve estar com sede! Aqui está! Vamos! Beba tudo! Bom, cachorro! Você é tão fofinho! Estou no sofá se você precisar de mais alguma coisa! Preciso arrumar a minha mochila! Hã? No que eu sentei? O quê? Como isso é possível? Falando... Sério? Você já bebeu? Ok, vou buscar mais! Ainda bem que já aprendeu a usar o banheiro! Acho que é melhor eu regar as plantas! Espere um pouco! Não pode ser! O que sua tigela está fazendo aqui? Não olhe para mim assim! Tudo bem! Vou encher de novo! Oh, qual é? Isso está ficando ridículo! Acho que você está de brincadeira! O que está acontecendo? Como você está fazendo isso? Não posso fazer isso o dia todo! Tenho mais o que fazer! Ah, Justin! Você beija tão bem! Mas seu hálito... Você não é o Justin! Ei! Aonde você está indo? Eu deveria saber! Ok! Vou te dar um pouco de água de novo! Essa é a última vez! Entendeu? Ótimo! Ah não! Já está na hora? Estou atrasada! Tenho que ir! Ufa! Consegui! Vou colocar esses livros no meu armário! Ufa! Que ótimo treino! Ei, Mickey! Mickey! Ah não! Não! Achei que você ia fazer yoga comigo hoje de manhã! Mickey! Meu cachorro vai ficar sem água! Como pude fazer isso? Vai ficar com muita sede! Sou uma pessoa horrível! Não! Não posso deixar isso acontecer! Preciso ir embora! Você está aqui! Que alívio! Ah, sinto muito! Nunca mais deixarei sua tigela ficar vazia! Prometo! Hum! Já sei o que fazer! Preciso fazer uma ligação! Olá! Sim! Preciso da sua ajuda! Obrigada! Hã? Já? Uau! Foi rápido! Isso vai resolver todos os meus problemas! É uma pequena fonte de água! Primeiro eu encho ela de água! Você sente muita sede! Portanto, precisamos de muita água! E em seguida coloco isso no lugar! É perfeita! E é bonita! Como você! E não preciso ficar enchendo toda hora! Oh! Você gostou! Eu deveria ter pensado nisso antes! Teria facilitado muitas coisas! Agora você tem toda a água de que precisa! Tô muito feliz! Agora é melhor voltar pra escola! Foi muito engraçado! Você deveria estar lá! Espera! Eu ligo de volta! Que cachorro mais fofo! O que você tá fazendo aqui fora? Você é um sem-teto? Venha! Está tudo bem! Olhe por esses lindos olhos! Você é tão adorável! Quer vir pra casa comigo? Eu sempre quis ter um animal de estimação! Oh! Você é tão simpático! Vamos nos tornar os melhores amigos! Eu sei disso! Eca! Veja minha mão! Você tá tão sujo! Precisa de um banho! Não! Não entre lá! Tô tão envolvida nesse filme! Espere! Tem alguém aí? Achei que tinha ouvido alguma coisa! Conseguimos! Mamãe, nem imagina que estamos aqui! Você vai pra banheira! Está tudo bem! Não tenha medo! Você ficará limpo e sedoso! E com um cheiro ótimo! Adoro esse shampoo! Precisamos encher a banheira! Ei! Você não deve beber isso! Não importa! Sinta-se em casa! Hum! Por que sinto o cheiro de cachorro? Isso é tão estranho! Já deve ser suficiente! Será como um spa pra cães! Você tem muita sorte! Eu adoro bolhas! Foco, Mandy! Você gosta disso, não gosta? Como se sente? A água tá quente o suficiente? Apenas relaxe! Você merece! Aquilo era um... Cachorro? Não! Não pode ser! É melhor eu dar uma olhada na Mandy! É hora de lavar! Oh! O que está acontecendo aqui? Não faça isso! Ah! Ei, mamãe! Você está aí há muito tempo? Você precisa usar isso! Facilitará bastante as coisas! Essa extremidade vai na torneira! Certifique-se de que esteja firme! Não queremos que vaze! E a escova fica na mão! Vou abrir a torneira! Também é um chuveiro! E você pode escovar e lavar ao mesmo tempo! Os cachorros adoram! Todos ficam felizes! Vó! Como esse cachorro tá sujo! Mas tudo vai ficar bem! Em breve você estará limpo! Viva! Eu tô gostando muito! Estamos quase terminando! Obrigada, mamãe! Espere! Você tá tão suja quanto o cachorro! Mesmo? Obrigada, mamãe! Precisamos secar o cachorro agora! Ele parece tão confortável! Então você vai lavar a banheira, né? Hã? Você é nerd demais! Se liga! Me deixa em paz! Então o que quer fazer hoje? Não sei! Espere! Veja isso! Gatinhos pra adoção? Não pode! Veja! Que linda! Vem aqui, gatinha! Não pode ser mais fofa do que é, né? Ah, hello? Não quero saber de gatos! Por favor! Prometo cuidar dela! Você não sabe nem cuidar de si mesmo! Sem chance! Por favor! Por favor! Tá bem! Mas não vou limpar cocô! Ei, Mindy! Quer fazer um carinho? Vamos! Não! Eu não gosto de gatos! Oh, vejo aquele cachorrinho! Se você vai ter um gato, eu vou ter um cachorro! Ah, sim! Bem-vindo a sua nova casa, Rover! Nem olha! Eles são muito babacas! Não dê ouvidos a ela, Mimi! Pra mim, você será sempre vencedora! Não! A mamãe! Ela não pode ver eles! Olá, queridos! O que vocês estão fazendo? O que você tem aí? O meu nariz está coçando! Achim! É minha alergia! Ah, essa pode ser a razão! Diga olá para a Mimi! E este Rover? Você tem que admitir! Ele é tão fofinho! Não acredito nisso! Vocês conhecem as regras! Nada de animais de estimação! Vou colocar isso aqui para que não esqueçam! Eu quero eles fora daqui! Mas! Mas! Isso é tão injusto! Bem, Mimi! É a vida! Odeio despedidas! Nunca vou te esquecer! Caramba! Se liga! Você não vai a lugar nenhum, Rover! Você vai ficar aqui e ponto final! Tá! Quem sabe aqui? Sério? Volte aqui! Será que rola um disfarce? Quer dizer, você meio que parece com a vovó! Ei! Estou dando o meu melhor! Mimi! O que você está fazendo aí? Não vá! Tenho tanto para te falar! Nunca vou te abandonar! Espere! Tive uma ideia! Vou construir uma casinha para você! Fique aqui! Não se preocupe! Não vai demorar muito! Vou usar essas caixas de sapato para levantar a mesa! Hum! Mais uma já deve dar! Parece bom! Penduro um cobertor no fundo! Uou! Acho que vai ficar bom! Veja, Mimi! Espere! Aqui não tem paredes! Isso pode ser um problema! Já sei como resolver! Pode contar comigo! Veja isso! Assim está melhor, não? Que tal agora? Isso é tão trágico! Mas é uma boa ideia! Acho que também temos que construir um lugar para você! Ficou bem aconchegante! Você merece! O quê? Uau! Parece que temos vizinhos! Precisamos de um presente de boas-vindas! Por que está olhando para cá? Não são tão amigáveis! Fazer o quê? Está gostando, Rover? Nada pode ser melhor que uma massagem! Oh! O Justin está me ligando! Vou atender! Esqueci que íamos sair hoje à noite! Oi, Justin! Estou me arrumando! Até daqui a pouco! Tchau! Preciso me apressar! Estou cheia de pelos! Não posso sair assim! Está por toda parte! Isso é tão irritante! Gosto muito dessa roupa! Acho que vou ter que trocar de roupa! É melhor eu me apressar! Bem melhor! O quê? Não me julgue! É confortável! Mas o que eu vou fazer com o Rover? Não vou deixar ele com o Chris! Espere! Já sei o que fazer! Vou pegar algumas roupas! Essas aqui servem! Minha jaqueta de couro... Ou o moletom do Chris? O moletom com capuz venceu! Também preciso de algumas camisetas dele! Vou encher o moletom até que fique acolchoado! Acho que já chega! Posso usar este crânio! Pode ir aqui dentro do capuz! Agora tem uma babá de cachorro! Já vi coisas piores! Ei, Rover! Vem aqui! Quero que você conheça alguém! Esse carinha meio assustador vai cuidar de você enquanto eu estiver fora! Não se preocupe! Ele não morde! Tô falando do Rover! É isso! Se comporte! Ei, Justin! Vamos marcar pra outro dia? Tive uma emergência! O Chris quebrou uma unha! Você é minha melhor amiga, Mimi! Quero muito me aconchegar com você! Seu pelo é tão macio! Espere! Não! Fore! É que eu estou encharcado! E acho que engoli! Tá! Sei que isso foi um sinal de afeto! Mas vou ter que trocar de roupa! Estou fedendo! Não posso acreditar que você fez isso! Bem, pelo menos não foi cocô! Vou pegar algo no roupeiro! O que aconteceu? Minhas roupas sumiram? O que eu vou fazer? Só tem um jeito! Vou usar as roupas da Mindy! Hum, na verdade, isso ficou bem, Mimi! Mimi? Você quer ir ao banheiro de novo? Espere! Tive uma ótima ideia! Está pronto! Mimi! Construí um banheiro pra você! Venha! Agora você terá um pouco de privacidade! Já terminou? Não se esqueça de lavar as patas! Estou tão orgulhoso de você! Oh yeah! Hockey! Ouça esse solo de guitarra, Rover! Parece que eles estão tão felizes! Também podemos fazer algo assim, Mimi! O que você acha? Não? Não gosta de música, hein? Tudo bem! Vamos pensar em outra coisa! Tanto faz! O importante é a diversão! Mimi! Onde você pensa que está indo? Queria que fôssemos com o Homem de Rover! Mas a Mimi sempre se afasta! Parece que o Rover gosta de ficar mais no aconchego! É isso! E a Mimi precisa ficar mais à vontade! É hora de fazer algumas compras online! Quero comprar o presente perfeito! Vamos ver o que acho! Uou! Veja isso! Perfeito! Mas é muito caro! A menos que... Eu peço um patrocínio da mamãe! Oi mamãe! Você está tão linda hoje! Ah, obrigada querido! Então, queria saber se você poderia me dar um dinheirinho extra! Tipo uns dois mil! Quê? Você está falando sério? Chega a ser cômico! Eu precisava de umas risadas! Obrigada, Cris! Sério? Eu sabia que seria uma boa ideia! Venha ver a minha carteira! Dois mil? Você enlouqueceu! Estou completamente sem dinheiro! Veja! Tá bem! Isso é um não! Acho que vou voltar para a prancheta de desenho! Não sei o que fazer! Espere! A caixa arquivo da mamãe! É exatamente o que eu quero! Talvez ela não sinta falta! Desculpe mamãe, mas eu preciso disso! Te explico mais tarde! Tenho que ir! É hora de começar a trabalhar! Uou! Às vezes me surpreendo! Construí uma casinha para a Mimi! Mas está faltando algo! Assim está melhor! Uou! É incrível! Ei, Mimi! Venha ver! Uou! Que rápida! Imagino que isso significa que você gostou! Você parece tão feliz! Eu te amo! Eu gostaria de fazer algo diferente! Estou completamente entediada! Alguma ideia, Rover? Espere! Já sei! Poderíamos jogar bola! Vai buscar! Tá! Não foi sucesso! O que mais podemos fazer? Uou! Você é tão patética! Tá! Já sei! Não gosta de esportes, né? Talvez prefira as coisas mais simples da vida! Que tal esses brinquedos molinhos? Veja! O que acha? Qual é, Rover? Você precisa me ajudar! Estou ficando sem ideias! Tá! E quanto a isso? Basta latir uma vez para sim, duas vezes para não! Ou pode simplesmente ficar aí e me ignorar! Não está fácil, Rover! Ah! Isso é tão frustrante! Por isso sou uma comedora compulsiva! Ah! Essas não são as minhas batatinhas! É comida de cachorro! É! Que nojo! O que é isso, Rover? Hã? Você quer um lanche? Eu já sei como podemos nos divertir! Sim! Tudo pronto! Rover! Vamos jogar jogo da velha! Pegue uma delícia e eu marco o quadrado! Opa! Boa escolha! Vou colocar o círculo bem aqui! É minha vez! Eu escolho este! É sua vez! Tem certeza? Sei! A decisão é sua! Oh! O que a Mindy está fazendo? Esse é tão legal! Vou escolher este! Está ficando emocionante! Pense nisso! Você ganhou! Que cãozinho inteligente! Bom trabalho! Mas quero uma revanche! Opa! Consegui! Venha! Pode sair minha bola peluda linda! Eu consegui entrar com você escondida no cinema! Estou tão feliz por ter conseguido trazer você escondidinha comigo! Com licença! Animais de estimação não são permitidos no cinema! Ah! Aqui está o meu ingresso para o filme! Olá! Você está dormindo? Aqui está o meu ingresso! Ei! Você não pode entrar com isso aí! Animais de estimação não podem entrar! Mas isso não é um animal de estimação! Uau! Eu não achei que ele desmaiaria por causa de um insetinho! Próximo! Muito bem! Fora do filme! Oi! Ah! O que é isso na cabeça dela? Acho que nada! Eu tenho quase certeza que viste se mexer! O que é isso na sua cabeça? Ah! É uma faixa de cabelo! Se você diz, pode entrar! Oba! Eu consegui! Bem a tempo! Oh não! Onde a Charlotte foi parar? Tem uma aranha no chão! Oh não! Ela me pegou! Socorro! Socorro! Ah! Aqui está o meu ingresso! Legal! Eu não sabia que uma aranha trabalhava aqui! Ah! Ela voltou! Ah! Ups! Pará daí! É melhor que você não tenha nenhum animal aí com você! Não, não, não! Não tenho nada! Ótimo! O ingresso, por favor! Só um segundo! E quem é aquela? Uau! Ela é... Demais! O ingresso! Ela é enorme! Como uma amazona! Você pode ir primeiro, se quiser! Uau! Como posso ajudá-la? Aqui está o meu ingresso! Obrigada! Próximo! Eu? Mas você já pegou o meu ingresso! Olha! Você rasgou ele em pedacinhos! Bela tentativa! Sem ingresso, sem filme! Ei! Vai sentar pra lá! Vem lugar pra essa garota nova! Que seja! Vou assistir ao filme sozinha! Com licença! Enquanto eu pego meu amiguinho! Oi, Hamlet! Eu te trouxe para o cinema comigo! Ai, ela tem um hamster fofinho com ela! Posso ver ele? Por favor? Ai, sim! Claro! Ai, ele é tão fofinho e quentinho! Eu amo como ele é fofinho! Ele é o máximo! Ótimo! Uau! Você trouxe mais um? Oh, por favor! Me dá esse aí! Não! Eu vou segurar a Hamina! Ela é minha favorita! Ah, como eu queria ter um hamster pra fazer carinho! Oh, Anina! Você é tão pequenina e tão fofinha! Ei! Vamos colocá-los juntos! É fofuro em dobro! Esse é o melhor filme de todos! Ah, olha o Hamlet se lavando! Amba! Consegui reunir os pedacinhos do meu ingresso! Atchim! Não! Ok! Você tem algum animal de estimação ou outro bicho com você? Não? Pode conferir a minha bolsa! Ai, Maria Lagarto! Você é tão divertida! Animais não são permitidos! Vou ter que inventar alguma coisa! Ok! Se esconde embaixo da minha camiseta! Ei! Você tá me fazendo cócegas! Para de correr por aí! Ei! Vamos ser pegas assim! Muito bem! Tudo certo! O ingresso, por favor! Hã? O que ela está fazendo? Ei! Para com isso! Que estranho! Mas você pode passar! Ai! Desculpa por isso! Eu fico muito empolgada! Você tem algum problema com dança ou algo assim? Eu só danço quando fico empolgada! Uau! Isso parece bem divertido! Uau! Quem não gosta de dançar? Agora é minha chance! Uau! Ela se mandou! Pode sair, Maria Lagarto! Bom trabalho! Agora vamos ver o filme! Oh! O ingresso, por favor! Tudo certo! Pode entrar! Por favor! Pode passar na nossa frente! Muito obrigada! Aqui está o ingresso! Sabe de uma coisa? Vamos pegar uma sessão mais tarde! Hum... Algo me parece suspeito! Você não tem algum animal de estimação ou outro bicho aí, não é? Não, não, não! Esse é o meu bebê! Ah! Seu bebê, você diz! Hum... Ah, não! O que está acontecendo? Aqui! Para o seu bebê! Ah! Parabéns! Olá, barriguinha de bebê! Ai! Não toque! Obrigada! Eu vou olhar o filme agora! Aqui! Toma um urso para você! Sim! Eu consegui entrar com ele! Uau! Que fofo! Nossa! Olha só esse bebê peludo! O Barley queria ver o filme também! Porque ele é um bom garoto! Sim! Um garotão! Ele é muito fofo! Eu amo ele! Melhor filme de todos! Melhor eu polir esse sensor! Uh! Que ângulo ótimo! Parada aí! Nós temos uma regra aqui! Animais de estimação são terminantemente proibidos! Bem, eu sou só fotógrafa! Posso tirar uma foto sua? Isso! Bem assim! Linda! Essas poses estão ótimas! Você deveria pensar em ser modelo! Hum... Você acha que podemos tirar alguma sem o sensor? Ótimo! Assim está muito melhor agora! Uau! Que legal! Você está incrível! Mesmo? Minha nossa! Bem, pode entrar! Espere! Onde está o meu sensor? A barra está limpa? Parece que sim! Pronto, Jilly! Vamos tirar você daí! Você é uma ótima lagartixa, Leopardo! Simplesmente a mais fofa! Ei! Isso é uma lagartixa de verdade? Eca! Não, obrigada! Pra mim, não! Não escuta! Não escuta ela, Jilly! Você é a melhor! Pronto! Pode ficar à vontade! Jilly! Jilly! Onde você foi? Jilly! Acho que eu preciso ir na manicure! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Uau! Esse trabalho às vezes é entediante! Aí vem alguém! Uau! Seu cabelo é espetacular! Tão alto! Deve ter levado uma eternidade pra fazer o penteado! Bem, animais de estimação são proibidos! Eu vou ter que te revistar! Hum! Você tem algo escondido nesse cabelo? Hum! Não sei! Bem suspeito! Eu acho que está ok pra você ir... Embora aquele cabelo seja um tipo meio estranho! Será que dá pra fazer isso no meu cabelo também? Parece que a barra tá limpa! Pronto! Pode descer, ovo! Oh, uau! Parece que você está pronto pra chocar! Mal posso esperar pra ver o que acontece! Uau! Isso é incrível! Um bebê dragão! Que legal! Ah, não! Cuidado! Corra pra se salvar! Desculpa! É minha culpa, mas tem um dragão ali atrás! Fala sério! Acho que estou ganhando pouco pra isso! Fala sério, Theo! Vamos comprar comida pra você! Ei, espere! Segura aí! O que você está fazendo? Animais de estimação são proibidos! Mas ele é um gatinho tão fofo, não é? Não! Isso não vai funcionar comigo! Sério? Ele não precisava ser rude! Hum! Acho que eu deveria fazer algumas compras! Você tem algum animal de estimação aí? E escondendo algum peludo de penas ou escamoso? Ah, está tentando esconder algo com esse boné! Aham! Uma cobra! Não, obrigada! Cobras são absolutamente proibidas aqui dentro! Pegue e saia já daqui! Mas esse... Sim! Ai! Meu pobre braço! Ah! Estou ligada no seu truque! Você não vai conseguir esconder um pet de mim! Ai! Por favor, não toque no meu braço! Desculpa! Você pode entrar! Nossa! Pobre do braço da menina! Ela caiu direitinho! Pode sair, Sliders! Agora está segura! Que cobra mais boazinha! Isso é uma cobra? Eu não gosto de cobras! O que foi esse barulho? Deve ter sido nada! Ninguém passará por mim! Ei! Como está? Aham! Seu coelhinho é muito fofo! Mas é proibido! Coelhos de estimação são proibidos! Então pegue o seu adorável coelhinho e saia já daqui! Ok! Não se preocupe, Hopps! Ha! Ninguém me passa pra trás! Ei! Voltei! Sem coelhinho dessa vez! Hum... Você está tentando levar ele escondido? Deixa eu ver aqui embaixo! Bem... Deixa eu ver a bola de basquete! Aham! Ok! Eu acho! Por favor! Tome cuidado! Vamos ver! Está tudo ok? Posso entrar agora? Tudo ok! Aqui está sua bola de volta! Pode entrar! Uh! Essa foi por pouco! Mas consegui entrar! Pode sair da bola, Hopps! Você foi perfeita, coelhinho! Ela não se encontrou! Muito bem! Pode sair! Deixa eu me ajudá-lo! Você é o melhor coelhinho de todos! Eu amo esse narizinho inquieto! Muito bem! Marshmallows na minha boca! Um cliente! Oi! Eu quero comprar algumas coisas! Ok! Bem! Nós temos uma regra de que animais de estimação são proibidos! Eu não tenho nenhum pet! Bem! Então ok! Você pode entrar! Ufa! Que pesado! Mas consegui entrar! Vou só terminar esses marshmallows! Ninguém por perto! Pode sair de Fluffs! Você é um ótimo garoto! Você acha que devemos comprar algum destes? Está certo! É uma boa ideia! Fala sério, Tortolomeu! Ela está dormindo! Acho que vamos entrar escondidos, então! Está pronto? Ok! Vamos! Quem é essa? Tartaruga! Isso não é permitido! Ok! Ok! Eu saio! Ela é muito má! Espere um segundo! Eu tive uma ideia! Este raio encolhedor é a solução! Segura firme, Tortolomeu! Oh! Olha como você está pequenininho agora! Tão diminuto! Muito bem! Vamos entrar naquela loja! Você se esconda bem no meu bolso! Tentativa número 2! Posso entrar na loja? Eu não acabei de mandar você e sua tartaruga embora? Não se preocupe! Eu mandei ela para casa! Sem tartarugas aqui! Ah! Então ok! Pode entrar! Sim! Super funcionou! Pode sair, Tortolomeu! Isso! Pede uma selfie! Está certo! Somos melhores amigos! Sorria para a câmera! Ninguém consegue! Uou! Está bem! Ninguém viu isso! Ok! Finge que está tudo bem! Pode parar aí! Preciso canear você para ver se tem algum bicho de estimação! Na verdade, você precisa parar bem aí! Eu tenho isso! Ups! Tem que estar aqui em algum lugar! Pronto! Parada aí! O que é esse distintivo? Minha nossa! Está certo! Eu sou tipo, grande coisa! Uau! É uma honra poder conhecer você! Ah! Desculpa! Deixa eu só me livrar desse chiclete! Por favor! Seja bem-vindo à nossa loja! Ufa! Eu não acredito que ela apareceu! Sim! Meu disfarce funcionou perfeitamente! Muito bem, pessoal! Nós conseguimos entrar! Acredito que aquele distintivo falso funcionou? Ok! Mas fiquem quietinhos! Nós não queremos ser pegos! Essa música é melhor! Ok! Pare! Preciso checar se tem algum animal de estimação! Deixa eu ver a sua mochila! Nada aqui dentro! Que chato! Muito bem! Vire enquanto eu passo o sensor! Ah, não! Meu disfarce! Ah! O que está acontecendo com o seu rosto? Bem, não é da minha conta! Pode entrar! Uau! Essa foi por pouco! Mas não preciso mais desse disfarce! E você foi ótimo, Buglin! Senhor! Você esqueceu sua mochila! Ei! Você não é um senhor! Pare! Essa é a última vez! Não vou explicar de novo! Está preparado? Ok, então! O petisco está debaixo deste copo! Entendeu? Você precisa encontrar! Não esquece de prestar atenção! E aí? Está debaixo de qual copo? Vamos ver? Você tem que escolher! Vamos ver se você tem sorte! Muito bem! Mas se eu tivesse escolhido outro copo, teria ganhado um monte de petiscos! Que vacilão! Olha só a sua cara! Parece que a única coisa que eu faço é limpar! Nunca acaba! Vou descansar um pouquinho! Ufa! Vem cá, garotão! Oi! Oi, mãe! E aí? Peraí! Eu acabei de limpar o chão! E agora está tudo sujo! Isso é inacreditável! Que dia! Matthew! Oh, oh! Estou encrencado! O que foi? O piso! O que tem ele? Ah, entendi! Foi mal! Já estou cansada de limpar suas bagunças! Ah, foram só algumas marquinhas! Isso não é justo! Agora você sabe como eu me sinto! Você é tão fofinho! Uh, que tarefa difícil! Finalmente acabei! Veja! Tem o balão! É, ótimo! Acho que está pulado! Não enche de jeito nenhum! Meu Deus! Como ela é tonta! Não é tão difícil! Não gosto mais disso! Ou talvez você possa fazer ele funcionar! Balões são pra criancinhas! Mas beleza! Beleza! Veja! É fácil! Espere aí! Tive uma ideia! Meu balão! Ele roubou! Pra que as patinhas do seu bichinho não sujem o piso, pegue um balão e corte a ponta fora! Mais um dia, mais limpeza! Ei, mãe! Oh, aposto que você vai sujar meu piso de novo! Desta vez não! Que fofo! Não preciso mais disso! Pode ir, amiguinho! Bonito e prático! Tô preocupada com esse menino! Mas gostei do truque! Hora de tomar um bom banho! Oh, é você! Saia de cima das toalhas! Elas não são cama! Sai daí! Esse cachorro dorme em qualquer lugar! Oh, não dá pra usar isto! Tem pelo por toda parte! Que nojo! Que dia! Tô louca pra deitar! É sério! Tá show levado! Saia já daí! Esta cama é minha! Está coberta de pelos! Um monte! Hum, não gostei dessa blusa! Hum, não gostei dessa blusa! Vou trocar! De novo? Por que você está em todos os lugares? Não posso ficar com raiva de vocês! Você é um cachorrinho bom! Só precisa parar de deixar pelo por toda parte! Espere aí! Acho que já sei o que fazer! Hum, acho que isso pode dar certo! Abra um suéter velho sobre uma superfície plana! E costure na altura do peito! Nossa, sou boa nisso! Corte a sobra de linha! Agora, pegue um travesseiro e o coloque dentro do suéter! Costure a borda da blusa para fechá-la! Assim que fizer isso, coloque enchimento na parte de cima! Certifique-se de que ela esteja bem cheia! Faça o mesmo com as mangas! Encha por inteiro! Assim que fizer isso, aplique cola nos punhos e prenda uma manga na outra! Pronto! Uma cama confortável para o seu cachorrinho! Uau, que maravilha! Super macia! Vou colocar aqui! Venha! Fiz uma caminha macia pra você! É legal, não é? Que dia especial! Ok, o que ainda preciso fazer? Ah, tenho que comprar o presente! Não acredito que esqueci do principal! Que cabecinha esta minha! Acho que dá pra comprar alguma coisa rapidinho! Acho que não! Ah, olha só pra você! Tão lindo! É, você é! Preciso fazer alguma coisa! Mas o que era mesmo? Ei, olha a minha camisa! É bonita, é bonita, né? Não, não mesmo! É sério? Pensei que ela realçava meus olhos! Peraí! Peraí! O que foi? Tenho um plano! Ei! Você está usando... Ah, você não viu nada! Por mim pode usar o que quiser! Por mim pode usar o que quiser! Isto é perfeito! Coloque um quadrado de papelão sobre uma mesa. Use uma chave de fenda para fazer furos nos cantos. Agora pegue um arame e coloque as pontas nos furos, assim. Use uma fita para prender no lugar. Põe a fita no meio também. Coloque a camiseta sobre a estrutura e a posicione nos arames. Dobre as mangas para dentro e use a gola da camisa como porta. Pronto! Uma casinha fofa para o meu gatinho! Ficou melhor do que eu imaginava! Feliz aniversário! Ele amou! Lar doce lar! Você é tão fofuxo! Eu poderia passar o dia todo te abraçando! Eu já disse que você é o melhor cãozinho do mundo? Dá um beijinho na mamãe! Isso faz cócegas! Que nojento! Tem muito tempo que você tá aí? Deixa pra lá! Você tá maravilhosa! Ah, você não tá esquecendo de nada? Claro que não! Que cheiro é esse? Ah! Vou vomitar! Hã? Mas passei perfume agora há pouco! Que estranho! Oh! Que coisa horrível! Mas não é meu! Isso só pode ser... Vem cá, amiguinho! O que você andou comendo? Urgh! Seu bafo está horrível! Precisamos resolver isso! Ok, é hora de refrescar esse hálito! Só um pouquinho de pasta de dente! Abra bem a boca! Seus dentes ficarão brilhando! Vamos! Ah, por que está tão difícil? Fique quietinho! Por favor, me ajude! Ok, é preciso saber a hora de desistir! Deve ter outro jeito! Já sei! Corte a cabeça de uma escova! Agora, pegue uma luva de borracha e aplique cola em um dedo dela! Depois, cole a cabeça da escova nele! Agora, posso chegar mais perto e ter acesso à boquinha dele! Só preciso de um pouco de pasta de dente! Vamos tentar de novo! Isso! Precisamos que estes dentinhos fiquem fortes e limpos! Mal hálito nunca mais! Isso foi super simples! Que garotinho fofo! Amorzinho da mamãe! Oh! Te amo! Ei! Olha só isso! Oh, uau! Papai! Olha o que encontrei! Não acredito! Faz um tempão que não vejo essa foto! Meu garotão! Podemos ter um cachorro? Não! É doloroso demais! Não consigo! Uou! Coitadinho do papai! O papai vai ficar orgulhoso por eu ter lembrado de tirar o lixo! Minha nossa! Você está morando atrás das latas de lixo? Não se preocupe! Vou te proteger! Mas o que o papai vai dizer? Não posso te levar para casa! Desculpe, amiguinho! Sem cachorros aqui em casa! Jamais! Ah! Sinto muito mesmo! Desculpa! O que eu estou fazendo? Esses olhinhos! Não tenho escolha! Toma! Pega a bola! Bom garoto! Ah não! Ah não! Esses contos aqui! Naomi! Sim, papai! Trouxe sua fruta preferida! Ah! Aqui está, querida! Obrigada! De nada! O que é aquilo? Ah! Nada! Só minhas brincadeiras! Né, né! Nossa! Levei um susto! Oh! Uh-oh! Aquele cesto acabou de latir! Poxa vida! Oh! Ele precisa de um lar, pai! É mesmo? Ele é muito bonitinho! Mas está imundo! Vou te ajudar, amigão! Eca! Deixa eu tirar algumas! Ok! Aqui está uma! Legal! Mas peraí! Faz um tempão que não uso isso! Vamos ver o que temos aqui! Uma escova! Ele precisa de uma boa escovada! Com bastante sabão! Pronto! Aposto que a sensação é ótima! É como uma massagem canina! Pronto! E? Hora de secar esse cachorrinho molhado! E aí, gostou, amigão? Aposto que sim! Bem, o que vamos fazer agora? Você não pode ficar molhado! Não! Cuidado, pai! Muito bem! Que tal isso? Um cãozinho novinho e folha! Sem inseto algum! Acho que ele está feliz! Será que... Será que... Oh! O que você está dizendo, garoto? Vá brincar, ok? Isso é o que eu estou pensando! Oh! Poxa vida! Por que eu? Vamos! Está na hora do nosso passeio matinal! Está frio! Faça o que precisa ser feito, carinha! Ah, bom! Você já fez! Essa é a parte ruim de ser tutor de um cachorro! Pelo menos tenha sem genhoca! Um saquinho é suficiente! O importante é não precisar tocar no cocô! Muito bem! Aguente firme! Peguei! Agora esse fedor vai me acordar! Eca! Bem, está na hora de voltar para dentro! É melhor lavar isso! Está fedendo a casa toda! Te vejo no dia de lavar roupa! Eca! Que? Mas que sujeira é essa? Pode me explicar? Não? Pois é! Suas patas são as culpadas! E tenho que trabalhar! Naomi! Que foi, pai? O que aconteceu aqui? O cachorro se sujou de lama! É sua vez agora! Ah? Ok! Tudo bem! Já sei o que fazer! Que tal lavar essas patinhas? Não? Ok! Hum... Qual é melhor? De onde saiu essa coisa? É sabão? Esperei! Acho que é para limpar patas de cachorro! Primeiro tenho que encher com água! Depois é só colocar a pata dentro! Não dói! Pode ficar tranquilo! Aí é só tirar e secar! Viu só? Limpinha! Não foi tão ruim, né? De nada! De nada! Hum... De onde todos esses e-mails saíram? Oi! Agora não! Vamos! Brinca comigo! Eu sei que você quer! Naomi, por favor! Bem... Tá bom! Vou brincar sozinha, então! É o que preciso! Ok! Você fica aqui! Vamos lá! Ei! Quer brincar? Psss! Ele tá muito ocupado! Oh! Ok! Tô nem aí! Tô trabalhando demais ultimamente! Acho que posso compensar tudo isso! Primeiro vou preparar o tabuleiro! Viu só? Tá! Vamos jogar! Bem... Bora lá! Vamos! Eu começo! Sua vez! Bem... Escolha um! Escolha interessante! Bem... Ok! Vou desenhar pra você! Hmm... Vamos ver! Isso vai manter eles ocupados por um tempo! Sou genial, não? Ah! Ah! Minha blusa tá cheia de pelos! Tem pelos por toda parte! Ah! E eu queria usar essa roupa hoje! Mais pelos! A casa tá cheia deles! Ah! Mais pelos! Aaaaaaah! O que foi? Hã? Tô cansada de todos esses pelos de cachorro! Só é ruim quando não se tem isso! Veja só como funciona! O pelo gruda nele, tá vendo? Depois fica preso aqui dentro! Puxa e empurre! E ele estará limpo pra ser usado de novo! É super fácil! Toma! Pode experimentar! Assim! Tá saindo! E posso até usar no sofá! É até divertido! Ei! Tô limpinha como uma margarida! Essa engenhoca é ótima, pai! Uhul! Até mais! Ah! Finalmente! Eu esperei o dia inteiro pra se inscrever! Hahaha! Me pega se puder! Hmm! Uhul! Uhul! Tenta me pegar! Vamos lá! O que eles disseram? Ok! Aqui! Uhul! Ele conseguiu! Com certeza! Caramba! Que mau humor! Lá fora! Agora! Hã? Anda logo! Na verdade! Ok! Vamos passear pela cidade! Linda coleira, garotão! Pronto pra passear bastante? Toca aqui! Isso! Não esqueça seu chapéu! Temos que chamar a atenção! Vamos nessa! Somos nós contra o mundo, doguinho! É isso aí! Arrase! Até mais tarde, pai! Agora sim! Hora de maratonar minha série! Uhul! E aí E aí Obviously é muito feliz! Obrigado.